Agora, a substituição da secretária Eusenira, feita pelo prefeito, me parece que foi seis por meia dúzia. O novo secretário nomeado pelo prefeito é o cidadão chamado Célio Rodrigues, que como diretor da empresa Cuiabana de Saúde assinou dois contratos suspeitos de ilegalidades, nulidades, atos de improbidade administrativa e dano ao erário. Os dois contratos somam mais de R$ 19 milhões. Quero aqui pontuar também que a gestão do atual prefeito, que tem o tempo de quatro anos e seis meses, já teve cinco secretários na Secretaria de Saúde. Dois foram afastados pela justiça, inclusive sendo um preso.